Na baixa ou na alta gastronomia, no fast food ou nas receitas feitas devagar, a culinária mineira aqui se reinventa e frutifica. Daqui saíram chefes famosos, aqui estão restaurantes de diferentes nacionalidades e aqui também é a terra de importantes festivais culinários. Belo Horizonte carrega o título de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Unesco em 2019. E não é à toa, tem pratos quitutes que só encontram na cidade, outros já voaram pelo mundo. E para levar a gente para esse tour delicioso pela cidade, convidamos a Léia Araújo do Degustatividade, que é expert no assunto. Então, vem para BH com a gente! Estamos aqui na Calom Comidaria, que é do chefe Juliano Caldeiro, que eu conheço desde a época do Rima dos Sabores, que eu sempre adorei o bar. A gente ficou meio órfão, mas agora a gente está podendo provar as delícias que o Juliano faz aqui. Ele trabalha muito gastronomia mineira, com muita técnica. E eu fiquei impressionada pelo sabor mesmo da comida e dos petiscos. Fora a apresentação, que assim, é um show. Tem churrasqueirinha na mesa, tem aquela bibocazinha que vem o queijo na praia. Tem muitas coisas, assim, criativas, né? E você trabalha muito bem os ingredientes mineiros. Isso, Léia, na verdade, é o que você falou, né? A gente se preocupou em fazer uma comida bem feita, mas que chamasse a atenção também pelo visual, né? Porque o visual, a gente acredita, sempre fez diferença e agora mais ainda, né? Com várias mídias sociais, as pessoas muito interessadas em mostrar o que estão comendo. E a gente começa a comer com os olhos, né? A primeira coisa é comer com os olhos, exatamente. Então a gente quis ativar todos os sensores das pessoas, né? O visual, o pato, o paladar e tudo, né? A coquetelaria de BH tem crescido muito e eu tô super feliz de ver vários com várias cartas de brinquedos legais, em especial a Ofélia, que tem uma carta toda baseada no tarô, feita pela Jocártia. Foi um prazer imenso quando a Ofélia apareceu com a proposta de fazer uma carta de coquetéis um pouco mais para o contexto de cura. e a gente criou essa ideia de ser um baralho de tarô juntas e foi muito legal. Cada carta é um arcano do tarô de Marcélia. No total, o tarô de Marcélia tem 22 arcanos e aqui a gente tem o louco, a roda da fortuna, a morte, o papa e cada coquetel representa a história da carta e o significado da carta. E aí você usa também algumas destiladas mineiras, né? Que é super legal, valorização, né? É, eu uso sim, eu uso sim e eu gosto de trazer tradições mineiras para o contexto da carta. Eu tenho, por exemplo, o coquetel A Força, que é um coquetel à base de cachaça. É uma cachaça de pitangui e eu levo um chazinho de gengibre e canela, que é um chá muito de tradição mineira e de cura, que nossas avós, nossas mães faziam para a gente. Eu gosto de trazer isso para o contexto de ir para a carta de coquetéis. E aqui é um bar que aceita qualquer tipo de público, né? É, é isso. Muito legal. Venha nos conhecer. A gente está aqui no Pacato, que é um restaurante que eu faço questão de mostrar, porque ele é genuinamente mineiro. Aqui ele trabalha o porco, frango, giló, milho, quiabo. Você não vai ver nada do mar, nada que não está próximo à nossa terra. E o Caio teve uma coragem de fazer isso e trazer isso para um menu de agustação harmonizado. E foi um trabalho incrível, né, Caio? Me conta sobre essa sua inspiração. Então, Leia, eu sou mineiro, nascido e criado aqui em Belo Horizonte. Então, eu sou apaixonado pela nossa cultura alimentar, né? Pelos nossos pontos turísticos, pelos nossos ingredientes preferidos, pelo mercado central. Então, eu acho que no meu caminhar na cozinha, eu sempre me encontrei mais fazendo comida mineira, né? E a comida mineira, ela tem essa fama de ser pesada, né? E ela merecia estar nos grandes restaurantes de alta gastronomia, de uma forma mais moderna, mais jovem, né? Eu falo que a gente coloca uma roupa de missa nos pratos tradicionais, né? Aquela roupa de domingo, mais chique. Mas, no final das contas, você vai lembrar do gosto do frango com o quiabo, da casa da avó mesmo. E esses pratos, eles mereciam estar no mesmo nível do camarão, né? Então, mostrar para o Belo Horizonte que o que ele come na casa da avó dele, ele também pode comer no restaurante chique, que a gente não vai decepcionar, não. E é isso, né? É mostrar a comida mineira de uma forma diferente, mas lembrando desse sabor que toca a memória de todo mundo. Vou conversar agora com o Gustavo, ele é do Pacato, inclusive ele é embaixador dos vinhos da Lentejo, e fez uma carta que 50% são vinhos brasileiros, né? Que é para valorizar a conceito da casa, né? Isso mesmo, né? A nossa carta tem em torno de 80 rótulos. Desses 80 rótulos, em torno de 50% são vinhos aqui do Brasil, para valorizar produtores que estão fazendo um trabalho sério, que estão colocando o vinho brasileiro no patamar que ele merece, né? A gente, além dos vinhos brasileiros, temos vinhos da América do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, e as principais regiões, as regiões mais clássicas da Europa, Portugal, Espanha, Itália e França. A gente sempre prevalece, tenta trabalhar com os pequenos produtores, que vai com intervenção nos vinhedos e também nos vinhos, que eu acho que comunga bem com a gastronomia que a casa oferece. Muito obrigada por nos receber aqui. Eu selecionei esse restaurante porque ele tem super a ver com o conceito que a gente quer mostrar, que a mineridade quer trazer a gastronomia mineira em outro patamar e convidar a todos para vir para BH. Nós é que agradecemos. Vem para BH! Estamos aqui no Touring, um restaurante novíssimo, em Belo Horizonte, um conceito que ninguém ainda fez, né? Que é a cozinha com brasa, né, Cristóvão? Me conta, tudo aqui é brasa, todos os pratos passam com brasa, né? Exatamente. Então, o Touring acabamos de inaugurar em Belo Horizonte. É um restaurante que não tem linha de gás na cozinha. Cozinha toda aberta, não temos nem projeto de gás, é tudo feito com lenha. A cozinha também não tem equipamentos, fornos elétricos, micro-ondas ou fritadeiras. É só lenha, nem carvão é. Eu digo que é uma cozinha primitiva com uma abordagem contemporânea. E isso você gosta muito de trazer nos seus pratos, né? Ele já é proprietário do Caravela. Já tem quantos anos que ele está aqui em BH, o Caravela? Caravela desde 2014. 14, tem o Capitão Leitão. Também já tinhas um pouco desse conceito do fogo, né, no Capitão Leitão? O Capitão Leitão já tem, porque os leitões são assados em fornos à lenha. Forno à lenha e tal. E tem o Beco também, né, lá no Mercado da Boca. Exatamente, no Santa Teresa. O Beco foi uma introdução para o que viria a ser o Touring. Também é uma cozinha muito focada no fogo. Lá nós temos fritadeiras e usamos um pouco a cozinha do Capitão Leitão para produzir algumas coisas. Mas aqui não, é tudo na lenha. Então, gente, vem para BH aqui no Touring com essa comida maravilhosa que o Cristóvão faz aqui no Ponteio para a gente provar o seu menu de gostação que eu já estou doida para experimentar. É isso aí, gente. Lembrando que o Touring funciona no Shopping Ponteio segunda a segunda para almoço e jantar. Vem para BH! Esse foi um pequeno roteiro das várias possibilidades que a gente tem aqui em Belo Horizonte. Espero que vocês tenham gostado desse passeio gastronômico. Então vem para BH! Vem para BH!